ASMR Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar o Lama Traca Traca, 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 ó Um gatilho que vocês pediram muito no meu TikTok Se não me segue no TikTok, gente, me siga no TikTok O link tá aí na biu, ó E hoje eu vim gravar o primeiro vídeo de 2023 2023 Se você é novo no canal, deixa o like Se inscreva no canal, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva Fiquei um tempinho sumido, né? Mas eu voltei, gente É que eu tava descansando também, né? Eu tava fazendo muita live no TikTok E bora gravar o Lama Traca Lama Traca Amém Lama traca traca, 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 derrot harì frutar patro 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 mas Lama truco 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 Lama traca traca Dicicicicicicomen La madrê La madrê Lama traca 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 Lama traca 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 Lama traca, I love you Lama-dra-kutra-kutra 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 Lama traca 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 Lama traca traca Oyoayoi Lama traca traca Lama tracotraca 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 Lama truque 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 Lama truque 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 Lama truque truque Lama truque truque Lama truque 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 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 Lama truque 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 Aí gente Gostaram do gatilho da Lama traca? Se vocês gostaram, se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam Me siga no tiktok Até o próximo ASMR Fui Tchau 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 Tchau